Tipo, eu tinha nojo de mim, nojo real. Tipo, eu me via, tipo, em cena de novela, sabe? Tipo, depois você tinha uma relação com o homem, eu chegava em casa e falava, ai, nossa, meu Deus do céu, será que isso é certo? Vou tomar um banho. Eu tomava banho real? Tipo, cena de novela, de esfregar a bucha, de ter nojo de mim, sabe? Você acha que a questão da religião também influenciou muito? Eu acho, e por não ter convivência no meio, assim, sabe? De achar tudo muito, tipo, diferente, assim. Quando eu fui numa balada a primeira vez gay, eu falava, caralho, que tanto de homem se beijando, tipo... Eu não me via me beijando. Então eu não sabia como era ver um homem se beijando, entendeu? Então, tipo, quando eu via, tipo, olhava pro lado e via várias pessoas se beijando, eu falava, caralho, que coisa esquisita, uns homens barbados se beijando. Mas aí, tipo, é porque eu tava no meu processo de aceitação, entendeu? Eu falei, é... Nem você se entendia direito, né? Nem eu me entendia, então, tipo, esse processo foi muito dolorido pra mim. Até eu entender, até igual eu falei, tipo, até eu falar, tipo, é... Quer perguntar, você é gay? Eu falava, nossa, eu sou gay? Tipo, achava tão... Não é uma frase pesada, mas é porque te colocam na cabeça que é pesado. E eu falava, é, eu sou gay. Eu sou gay. Aí eu ficava, eu sou gay. Sabe? Tipo, não me aceitava. Mas hoje, eu amo! Eu amo ser gay. Eu amo. É tudo. Eu acho muito bom falar disso, que estamos num mês, né? Muito importante. No mês, real. Sim. Entendeu? E a gente recebe muito, tipo, mensagem de pessoas que os pais não aceitam. Tipo, eu amo meu sogra. Eu amo minha sogra. Eu amo a avó do Luke. Eu nunca tive amor de vó. Sabe? Tipo, eu tinha cabelo... Quando eu tinha cabelo, eu tinha cabelo grande. E meu pai tinha esse mercado. E tem até um episódio que eu nunca esqueço. De eu ficava, tipo, no caixa, tipo, embalando a mercadoria dos clientes. E os clientes, às vezes, ficavam olhando demais pra mim, sabe? E aí, um dia, eu comentei pra minha avó. E ela falou assim, nossa... A pessoa olhou tanto pra mim. Ela, claro, ela não sabe se você é homem ou mulher. E se eu tinha, tipo, 12, 13 anos, sabe? E isso me marca. Tipo, eu já liberei perdão na vida dela. Liberei. Mas, tipo, é uma coisa que me marcou, sabe? Tipo... É por causa do seu cabelo. Por causa do meu cabelo, que era grande. Mas pela aquela questão de morar no interior. De ter pouca informação, sabe? Hoje, tudo isso eu entendo. Mas eu também não tenho relação com ela. E isso muito... Tudo me doía muito. Até, tipo, eu cheguei aos 25 que eu falei. E falei assim, pô, tipo, você... Eu. Eu vou viver minha vida. E todo mundo pergunta da relação das nossas famílias. Tipo, por que você não aparece com a família do João? Ai, o que acontece? Todo... Gente, isso é todos os dias. E incomoda um pouco. Porque, tipo, ele não tem muito contato com a família dele, sabe? Igual ele tem com a mim. Então, as pessoas comparam o tempo inteiro. Tipo, agora a gente viajou pra Londres e levou os pais dele e tal. Falei, por que você viaja com os pais dele e não com a sua? Primeiro que a minha mãe trabalha. E ela precisa de férias pra viajar, entendeu? E se eu fosse levar alguém pra viajar, seria ela. E por esse motivo, entendeu? E, tipo, a família dele, o pai dele, eu considero como pai também, sabe? Tipo, a avó, eu considero como minha avó. Eu converso mais com a avó dele do que ele mesmo conversa com a avó. A minha família meio que adotou, tipo, pegou o João, assim, ó. E, tipo... Isso é muito bom, tipo... É nós dois. A minha tia ama. Tipo, minha tia é tudo pra mim também. E ela ama... Então, todo mundo da minha família ama muito o João. Então, isso facilita tudo. Mas, no meu começo, não foi fácil, assim, pro meu pai entender, sabe? Eu não sei se já falei isso pra vocês. A minha irmã também é lésbica e... Falou, vai você mesmo. Ah, então, já contei, gente! Vai lá assistir o outro episódio. Até no nosso noivado, né? Tipo, não é tão recente. Tipo, o povo vê a gente evoluído. Tipo, nossa, a família de vocês é muito evoluída. Mas até no nosso noivado, porque a gente sentou na sala. Ela falou, eu, Lu, minha sogra, meu sogro, a gente sentou e falou, a gente vai casar. A gente vai casar. E eles ficaram assim? E eles falaram assim, nossa, tipo, eles tinham a imagem do Luco totalmente diferente. Tipo, meu Deus. Ele casar. Cinco meses de relacionamento, galera. Sério? Já? Sério. É assim? Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em casa.